Bom, nesse momento aí a pedido da Elaine, já que eu fui uma das fundadoras do Iela, que agora completa 15 anos, eu aproveito para falar aqui desse outro lado do mundo, aqui de Mateira, que atualmente é a capital europeia da cultura, num momento bastante difícil que enfrenta esse nosso mundo, cheio de crises e novas forças que se unem internacionalmente, colocando em risco muitas das liberdades e das lutas e das conquistas que ao longo dos anos nós conseguimos, a muito custo, com muita dificuldade, levar adiante. O que eu gostaria de dizer, porém, é, nesse momento, trazer a presença do Iela para esse contexto. Quanto é importante que esse centro de estudos latino-americanos, esse instituto que foi criado há 15 anos atrás, nesse momento que praticamente está mais perto da maioridade, que é de uma importância vital, porque nós temos enfrentado muitas dificuldades para que o pensamento crítico, a verdade sobre as várias questões que hoje nos angustiam, que elas cheguem até as pessoas de uma forma bastante eficiente. O que a gente vê é que cada vez mais o lugar comum, o pensamento do lugar comum, o pensamento do não senso, inclusive, está tomando conta e, infelizmente, o mundo das redes, das redes sociais, faz parte desse grande emaranhado, dessa grande teia, que ao mesmo tempo que facilita, dificulta a comunicação. Então, eu acredito que o nosso espaço de estudos, de reflexão, de criação do pensamento crítico, de dar a conhecer às pessoas o cinema, o bom cinema, os grandes clássicos do pensamento latino-americano e do pensamento mundial, coisas que nós temos conseguido fazer de forma bastante presente ao longo desse tempo, que isso possa continuar sendo uma luz e, daqui, do outro lado do Atlântico, a única coisa que eu posso desejar é uma longa vida ao Iêna.